Está a ouvir Assunto Sério, um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, dedicado à educação maçónica e ao lado prático da maçonaria. Levamos a todos vós um programa para maçons e não-maçons, onde serão abordados temas maçónicos e profanos numa perspectiva maçónica. Assunto Sério é o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Bem-vindos a este podcast. É destinado a maçons e a não-maçons. O tema do podcast de hoje não é nada complicado, muito embora tenha originado grandes complicações. Já vou dizer porquê, mas começo por apresentar os meus convidados e intervenientes neste podcast da Soberana, que são a Lalea Hancock e o Manuel Pinto Coelho. É assim, sem doutor ou doutora ou engenheiro, não. São amigos. E como são amigos, são tratados assim. Estão a vê-los e era muito melhor que ficassem com eles na imagem do que com a minha cara. Mas eu tenho que dizer qual é o tema. O tema é Desvendando os Segredos do Covid-19, que em inglês é mais ou menos assim, Unlocking the Secrets of Covid-19. Ok. Então, vamos começar por apresentar a Lalea Hancock. É muito bom tê-la aqui connosco. E Lalea é considerada uma das lindas lindas dos Estados Unidos. Lalea é a seasoned executive, lifelong entrepreneur, CEO of Bela Pemo, President of Global Wellness for All, and Conscious Parent. Lalea Hancock dedicates her career and personal life to inspiring and empowering people to exponentially grow their lives and business. O Manuel Pinto Coelho, enfim, não precisa de muitas apresentações, não quer dizer que a Lalea é precisa, só que o Manuel é mais conhecido em Portugal ainda do que a Lalea. É um médico, é autor português, best-seller, é bom dizer isto, doutorado em Ciências da Educação, proprietário e diretor clínico da clínica, doutor Pinto Coelho, e destacando-se enquanto proponente de uma abordagem complementar às utilizadas na medicina convencional. Isto é importante. Eu começo pelo monópio de Coelho, estamos em tempo de warm-up, e começo pelo monópio de Coelho. Manuel, um grande abraço, muito obrigado por estares aqui. Qual a importância da imunidade nesta crise sem paralelo a nível global? É sensato fazer esta pergunta ou não? Se é a importância da imunidade? Eu vou tentar dar a minha perspectiva. Muito obrigado. Isto é um assunto que põe-nos bem tudo. É mais importante dizer que é um privilégio, mais uma vez, estar aqui na tua companhia. Muito obrigado. É um privilégio muito grande estar pela primeira vez na companhia da Lalea Hancock, Leading Lady of America, e espero que consiga liderar também em Portugal as nossas ladies, prosseguirem os mesmos objetivos que a Lalea realmente prossegue, que é tentar realmente o bem-estar das pessoas. A organização Wellness quer dizer exatamente isso, bem-estar. A Lalea faz com grande mestria, com grande competência, e, portanto, a ideia será tirar partido, entre aspas, dos skills, da competência incrível que a Lalea tem, em ordem de beneficiarmos a nós, portugueses, os nossos próprios 10 milhões de portugueses que aqui vivemos. É um privilégio grande também estar na companhia da Lalea. O Lalea, quem diz, é um privilégio de vídeo, sítio, assílio de vídeo. Em relação à pergunta que tu, meu querido Fernando, me fazes, eu penso que tem havido uma distração do mundo, não só dos portugueses, em relação à estratégia seguida para combater o Covid-19. Eu digo distração, porque, de vez em, não é novidade nenhuma, é certo e sabido, só que com distração, eu nem conto outra expressão, que defina melhor aquilo que me vem na alma, as baterias têm estado exclusivamente apontadas para o vírus, para a semente, esquecendo-se às pessoas que o solo onde a semente aterra importa bem mais que a própria semente. O mundo inteiro tenta fazer uma barragem ao Covid-19 e, perdoada a expressão, está a levar bairro. Está a levar bairro. O que é que não é que o que acontece quando se tenta lutar contra um inimigo em visão? O Covid-19 tem características totalmente novas, totalmente desconhecidas, sabe-se que pertence à família do coronavírus, mas não sabe realmente mais nada. E, estranhamente, o mundo tenta realmente parar este elemento. O que é que acontece? O mundo está a ir a pique, está a ir abaixo. E é o inferno mais visível agora, na altura do Natal, que tanto nos aprecia estarmos com os outros, que tanto nos aprecia receber o calor da família, dos nossos filhos, dos nossos parentes e dos nossos amigos, que não estamos a conseguir. Quer-te dizer que o Covid-19 está a brincar com a comunidade científica? O Covid-19 está a dar um baile de rica, todo o tamanho da comunidade científica. Oh, é uma perspectiva... É uma realidade, Fernando, porque é certo e sabido, não é assim ser médico, para se perceber que o solo importa muito mais do que a semente que lá cai. Se o solo não receber a semente, a semente fica a falar sozinha. Por outras palavras, e indiretamente à tua questão, se o sistema imunitário de todos e de cada um de nós estiver-se suficientemente estimulado, preparado, pode vir o Covid-19, mais a família toda dele, mais os amigos que não se conseguem safar, não conseguem produzir estrago. E isso é que me faz condução. Não ver uma discussão séria, um fórum de discussão, seja onde for, na rádio, na televisão, onde for, na imprensa escrita a falar sobre este assunto. É estranho, porque o que se ouve falar, e o que se ouve, as opiniões que se ouvem, estão todas direcionadas para ouvir-vos. Epidemiologistas, virologistas, vai estar abrido um canal muito visivo, noticiário, que só se ouve. Virologistas, epidemiologistas, não se ouve ninguém dizer como é que o terreno, que somos nós, consegue preparar-se, em ordem, a rejeitar o Covid que lá pôs. Se me permites dizer só mais duas. Claro que sim. Nós vivemos rodeados de milhões de micróbios. Milhões de micróbios. Para teres uma ideia, eu adoro dizer isto, só dentro do nosso intestino, temos 100 trilhões de micróbios, que nos pesam 2 quilos. 2 quilos do teu peso, da lábio, do meu, do nosso querido João, do nosso querido amigo. Vasco. Vasco, pertence-me a essa comeria incomensurável de micróbios que temos dentro de nós. Neste 5 formas, vamos chamar microbiota. A nossa saúde depende desses 2 quilos de micróbios que temos dentro do nosso intestino. Nós não somos o que comemos, somos aquilo que os nossos micróbios digerem. O Covid é mais a juntar às milhões, trilhões de micróbios que nos rodeiam. Então, Fernando, porquê é que umas pessoas ficam doentes e outras não ficam? Porque as pessoas que não ficam doentes têm, não só uma microbiota bem equipada, contêm defesas, têm o sistema imunitário. 80% do sistema imunitário reside na peraí do intestino, porque é que eu faço sempre questão de falar em primeiro lugar do intestino, mas também outras substâncias que contribuem para nós, para termos um sistema imunitário competente. Há vários estudos, um deles diz o Instituto Superior de Sanitar de Turi, que diz que em 99% dos casos do Covid-19, há comorbidades associadas, há doenças associadas, para a pessoa ter uma doença ou o sistema imunitário não deve estar a grande espingar da converseza, porque senão a pessoa não ficaria doente. Então, se nós tivermos o sistema imunitário promovido, e aqui a vitamina D tem um papel preponderante, mas já lá vamos, já lá vamos, eu estou doido para ouvir a Lala e me interessa mais ouvir a Lala que a mim próprio, a mim próprio. Eu interessa em ouvir os dois, ambos. Mas, de facto, é essa a questão. E as pessoas que não sabem é que de ontem no jantar que a Lala de Pernambuidade e o João me ofereceram, aliás, o João é que ofereceu o jantar a Lala de Pernambuidade, não é? Relembrei um fenómeno extraordinário, é que em 1855, o pai da teoria do género, o oficial do Louis Pasteur, que advogava que a medicina se devia voltar para o agente invasor, teve uma vida inteira a tentar demonstrar, de facto, que a medicina se devia voltar para o agente que invade o porto humano, portanto, daí se chamasse, ao Louis Pasteur, o pai da teoria do género, o Louis Pasteur, no leite de morte, deixa uma nota escrita dizendo esta coisa extraordinária, o género não é nada, o terreno, era francês, o terrain, é tudo, o sistema militar, é tudo, o homem ao estado, é tudo. Para um homem que vai uma vida inteira a bater-se, exatamente, a provar o contrário, eu, no leite de morte, confesso a isso. Fernando, que existe ninguém desenvolver esta matéria e, claro, gostou-se aqui rivais de uma vida inteira, Claude Bernard, Antoine Berson, que se bateram, porque a medicina se devia voltar primeiro que tudo para o terreno e só depois de preocupar-se com a gente invasor, rejubilaram de um dia, como mais se calcular. Houve várias conferências, vários seminários, por isso, muito fora, mas depois a história morreu e nunca mais vingou a tese do Limpastar deixou descrito no seu leite de morte. Se tivesse presente esta tese, se tivesse descrito no pavlo do Limpastar, tivesse presente na mente das pessoas em Portugal e no mundo, Estados Unidos e em qualquer outro país, Fernando Correio, meu querido amigo, pode ter a certeza que o mundo não andava como está hoje, fechar em casa, lockdown, em casa, sem sair à rua e na rua o aspecto de terror que as pessoas têm, que eu nunca vi uma coisa assim. Eu ia fazer-te agora uma pergunta que tem a ver com tudo isso que você está a dizer, como é evidente, mas não poderia ser de outra maneira, mas que é uma pergunta que eu não sei se é muito cómoda para ti, de qualquer forma eu vou fazer. como é que respondes àqueles que dizem que estes argumentos podem ser percebidos ou científicos? Bem, tem-se ideias, os conceitos, os factos assumem-se, ao Fernando. Quer dizer, a pessoa vai a qualquer doutor de busca, vai a um Google da vida e pesquisa e lá está. Quer dizer, não inventei, eu tenho alguma criatividade, mas me fiz, não vai tão longe, mas são factos, sabe, na verdade é assim, sabe-se que aquele homem deu o braço a terceiro no final de uma vida de investigação tentando mostrar exatamente o contrário. Sabe-se que aconteceu, sabe-se que naquela altura ficou dobrado, cá dentro da constatação do homem do padre Terra ou do homem do turismo de género a confessar o humildemente que se enganou e que o terreno do sistema militar era mais importante que o vírus que lá cai. Isto para dar cor à introdução que eu fiz a esta pequena coisa. Mas não é muito bem, então o povo no mundo está a ser enganado. Eu não diria enganado, eu diria distraído que se encontraste assim, novo aquilo que eu disse. Eu não estou a ensinar nada a ninguém, isto é, é factual, a pessoa realmente é que se... Ah, nós estamos numa época de fake news, hoje não tanto. Não, eu não, é factual, as pessoas sabem que está escrito e que sabes na realidade que o terreno, sabe, quer dizer, oh Fernando, eu fiz ser médico para saber que nós seríamos rodeados de milhões de migórios, não é o fiz ser médico para saber que umas pessoas adoecem e outras mantêm sãs, não é o fiz ser médico para saber que podemos estar com alguém com Covid e sobreviver a esse Covid e não ficar doente por causa desse alguém que está connosco ter tido Covid. Não é obrigatório estar em contato com alguém que ter tido Covid e só ficar com Covid. Porquê que não fica e porquê que fica? Os que ficam com Covid é que o sistema imitário perdeu no braço de ferro com o Covid. As pessoas que sobrevivem são pessoas que o sistema imitário ganhou no braço de ferro com o Covid. ter tido que isto a ver com fake news não tem. É uma constatação de fato. É um facto. É um facto. Agora é curioso porque um colega teu que é meu amigo também como tu és disse exatamente o mesmo que tu e disse assim vais começar por tomar uns comprimidos que vão dar mais força ao teu sistema imitário. Porque assim é mais fácil resolver a questão. há uma forma de aferir é a questão do sistema imitário. O sistema imitário é deixe-me dizer que há dois tipos de imunidade para quem nos escuta. Dois tipos de imunidade. A imunidade específica que é a imunidade que o organismo constrói para fazer face ao agente invasor que tem vacinos que dizer a pessoa faz a vacina e o corpo fica preparado para uma segunda investida do vírus atenuado que é da ANVC o corpo se repor-se e conseguir o serviço de vírus e a doença não se instalar. Isso é imunidade específica. mas há imunidade inespecífica que essa não é mensurável. A imunidade inespecífica não é mensurável e é fundamental porque não depende portanto pode ser vírus bactéria fungo protozoário o que for essa imunidade inespecífica faz com que a pessoa se mantenha sã e não vá não adoeça vítima da ação do agente que é invasor. O Fernando perguntava-me agora mas eu também disse que parece tão simples mas porque é que isso é? O Fernando a minha ideia é que é um bocado difícil quantificar uma coisa destas. Mas melhor está bem mas imunidade inespecífica tudo bem não é mensurável mas então como é que a pessoa adquire imunidade inespecífica? Fernando isso é imunidade isso é imunidade específica mas há imunidade inespecífica que essa não é mensurável a imunidade inespecífica não é mensurável e é fundamental porque não depende portanto pode ser vírus, bactéria, fungo, protozoário o que for essa imunidade inespecífica faz com que a pessoa se mantenha sã e não vá não adoeça vítima da ação do agente que é invasor. O Fernando perguntava-me mas então realmente isso parece tão simples mas porquê que isso a minha ideia é que é um bocado difícil quantificar uma coisa destas mas não está bem mas imunidade inespecífica tudo bem não é mensurável mas então como é que a pessoa adquire imunidade inespecífica? Fernando exercício físico uma noite de sono reparador uma alimentação correta não viver a soberbade e e e overwhelming que nossa lale também ouvindo o que nós dizemos pelo stress ou seja aquilo que nos torna saudáveis aquilo que nos torna resistentes aquilo que faz com que consigamos ganhar ao agente invasor chamado de imunidade inespecífica que se traduz que se consegue dizer que não é mensurável e não é mensurável mas há um indicador muito interessante que é a vitamina D a vitamina D chamada erradamente vitamina D erradamente porque vitamina é aquilo que o corpo não sabe sintetizar tem que importar mas acontece que a vitamina D o corpo sabe sintetizar portanto não é uma vitamina é uma hormona vai ser uma coisa minha para o mês que vem que tu vais ouvir falar disto ai que o corpo já estou ansioso estou ansioso logo errado começa logo a portar e errada chamar vitamina uma coisa que o corpo produz para todos que não a vitamina mas há vários estudos que dizem que a análise que mede a vitamina D chamada 25 HD se tiver para cima de 50 nanogramas por mililitro a pessoa em contacto com o vírus e o vírus uma vez entrado no organismo a pessoa nem sintomas tem até 30 pode ir para os cuidados intensivos de 30 a 50 tem só uns leves sintomas a partir de 50 nem leves sintomas sentam-se nada que é o que acontece com a maioria das pessoas que não se deixam ir abaixo quando contraem o vírus ficam chamados assintomáticos independente do portador que tu vive ou não ficam assintomáticos porquê? porque tem realmente a imunidade promovida eu adorava ouvir a Laura não sei se estou bom eu também estou ansioso por ouvir a Laura de qualquer forma permite-me dizer que é muito bom ouvir-te e aprendo e aprendo todos nós aprendemos já agora é a sua vez it's your time now well the free masons know that the human being is much more than just matter it is also mainly a spirit ok the crisis we solved only or with vaccines do you understand that it's possible to resolve this question with vaccines or with much more things this is one of my favorite recent conversations because everyone around the world every country has found the vaccine is going to solve the problem for everyone unfortunately unfortunately I have to tell you we have to come back to the leadership of our own lives you know most of us look to the doctors we look to the health practitioners as the experts of everything in our lives unfortunately it's a guesstimate you know I love my dear friend here he can come you go see him you get an analysis of everything and he's not looking just at the results of the test he's getting to know the person he's getting to know their background their history so that what he's offering them is tailored towards that specific person medicine and I started my life in medicine most of my background was medical I decided not to become a doctor and pursue my business and then realized no I love it too much so now I get to work with different people around the world but empowering them to learn on ways to bring more wellness in their lives okay now my friend here was talking about the importance of our core and truly how important it is for our immune system 70% of your immune system or more is in your gut okay so those aspects are important for me I have found different things work for different people having one answer is not going to solve the global issue that we have today and if most of you have even taken the time to look at the ingredients of this vaccine this vaccine is not a typical vaccine there are no tests and results the ones that have been done have shown they're not very effective so you know I don't want to have the whole controversial thing going on it's not the vaccines are bad I think we all need to educate ourselves that there's not going to be one solution for everybody now I personally have not been sick no cold no flu no nothing in nine years I've worked with cancer patients I've worked in hospitals I have many years I actually worked in hospitals even before then our immunity is the key our wellness and the willingness to have the boosting of your immune system to become healthy this pandemic has created more chaos more problems more businesses going bankrupt than any war put together what we have to do is actually educate people to start to have a communion with their bodies and to have a communion it's this mix that you you are referencing it's your spiritual wellness it's your physical wellness that includes different regiments that my friend here also offers but our bodies are magical they can heal themselves now they don't do very well when you put them in an environment of a broken bone and you just sit in your house okay that's not gonna work but the natural body if you allow it has its own way of taking care of itself you do have to boost that immune system but is enough you know for some it will be enough it will not be enough for all so we have different tools that we teach people on ways to boost their immune systems but there's no medicine involved there's no needles involved we do it from that energy of your body and really bringing the cells back to their healthy state so I work with doctors who come see me nurses practitioners all around the world everyone has a little bit of their own perspective of how things are done so for me I really believe this is not one come see me my system is going to work for everyone it's not but it has worked for people in 176 countries and it's been around almost 30 years so you know when when we're talking about the COVID I really believe the COVID is not the problem most have not died because of COVID there's so many other things that are going on around the world and this compiling of data is not accurate so you have to each take that leadership of your own lives and be like yes I want to learn more about how to make my body healthy 100% 100% 100% Fernando eu penso que ninguém pode discordar diz que nós dizemos a Lalea disse com outro brilhantismo do que eu mas no fundo há um discurso há uma uniformidade de convicção de que na realidade the immune system is everything quando perguntaste se o sistema imitário era tudo a Lalea disse que não era tudo mas eu penso que embora possa haver alguém que se pode sucumbir à história do COVID que é o tema da nossa questão mesmo tendo um sistema imitário promovido eu diria que em termos estatísticos esse alguém ou esses alguém serão uma franca mimiria é que nós não podemos isto branco e preto não existe é importante cada um de nós conhecer o seu corpo com a resistência como disse há a parte espiritual e a parte mental que aí não se mede com a análise da vitamina D ou do 5 ou do magnésio ou da vitamina A mind over matter sempre e há coisas fantásticas que é uma realidade na realidade a Lalea consegue tratar pessoas tratar não é uma expressão iniciada é verdade com a força com a espiritualidade da Lalea tem um poder na realidade mutável que consegue às vezes coisas fantásticas que a nós médicos morfologistas que queremos evidência científica para tudo quando fazemos ficamos um pouco perplexos e não percebemos bem porque há muitas coisas que nós não percebemos uma coisa é querer perceber e querer entender e querer encontrar sustentabilidade outra coisa é encontrar essa sustentabilidade nem sempre encontramos sim de fato posso perguntar uma pergunta para todos 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 assistindo e assistindo e meus amores amigos que eu tenho grande honra de estar entre os dois dois pense de um tempo quando você tem muita alegria em sua vida você está feliz tudo vai bem em casa tudo vai bem em casa você se torna 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 You don't Because the laughter We were talking about this in the car Both of us are very silly And we love to laugh One of the greatest ways To actually massage the organs in your body And to boost your immune system Is laughter and joy And when we're talking about What's going on around the world When we're compiling people to sit in one house When they're not even used to seeing each other All the time That mental health is impacting That physical health I finished my last book My Vida, My Step, My Salute You know telling what? Yeah Laughing It's our strong arm It's how I finished my book 200 and several pages I said The strength of a laugh I am looking forward To reading this book I will learn Portuguese But I'm sure you're going to make it in English too Right? It's a pleasure to meet you To be with you Any argument It's okay And I appreciate it But that is true But it is Like even if you think about children Okay? Now When the doors opened And I was here in Portugal And I got to watch kids running around in the playground I was just watching them Because the rest of the world had masks on And these kids were just having a great time Kids very rarely get sick The way we think they do They pick up things along the way But if you notice The kids that get the most sick Or have asthma Health related issues They tend to have parents Who have a lot of stress at home So You know If we really look to us When we were 3 years old When we were 5 years old Nothing mattered You went and had mud and dirt And you never got sick You didn't have the worries Of what everyone else has Because it was that joy That kept you happy That was very curious Very curious And Lale Lale I think Our jantar Boa memória Our querido João Que o Senhor Dias Os convidou Disse uma coisa interessantíssima É que a Lale Tem uma ligação tremenda À natureza E olha E a gente do mentor E a natureza Faz-se sempre lembrar Uma coisa mutável O nosso António Guterres General Secretary Of Matthew In Portuguese António Guterres Em março Em março Ele disse Que Antevia Como Com um grau de probabilidade Muito grande Um desastre Em África Com o Covid Eu não devia milhões De pessoas vítimas Do Covid Em África Ele enganou-se África É um continente Praticamente Não digo Imune Ao Covid E porquê? É isso que eu vou dizer agora Fernanda Pá Realmente tu és uma pessoa fantástica Só contigo É que eu consigo dizer esta expressão Eu nunca disse isto E vou dizer Obrigado por dizer Todo o gosto Porque em África As pessoas estão em contact Com a natureza As pessoas apanham o sol As pessoas não estão enfiadas Dentro do escritório Com a lâmpada elétrica A bater nela Sem apanhar A radiação última Violeta B Do espectro solar Que é aquela que sintetiza A vitamina D E ainda por cima Tem que apanhar mais vitamina D Porque a pele escura Necessita mais de vitamina D Que a pele Que a pele Que a pele Que a pele branca E como estão mais Ao ar livre E recebem mais vitamina D E alimentam-se De uma maneira Mais correta Porque oitado Não tem dinheiro Então tem que se alimentar De raízes Tem que se alimentar De vegetais De verduras O intestino Não é tão massacrado Não há o tão Intestino Não está tão inflamado Como nós Nos países Modernos Civilizados Que castigamos O intestino De todas as maneiras Possíveis Imaginárias Com açúcar Com cereais Com laticínios Deixe-me acreditar Só uma coisa Porque de repente Isto apareceu À minha frente E estão em contacto Permanente Com a Terra É uma forma Amitável De promover a imunidade A ver é como tu sabes Alters Bodies When there was All sorts Of studies Done on them They couldn't Find medicine That worked On them That was Kind of like Their last hope And they found It wasn't Thinking anything Complex It was Our willingness To have This communion With the earth And I've got To tell you One of the things That I actually Teach people All around the world Is this particular Three second Exercise To have Communion With the earth Your body Relaxes Your creativity Expands And when You're no longer When When that relaxation Occurs You can no longer Have the level Of stress You have It's impossible The stress And that relaxation They're not On the same Wavelength The relaxation Overtakes You know So You know When I came To Portugal I came for Nine days Nine months Later I'm still here Which has been The greatest gift But you know One of the things That got me Very sad Was watching That the surfers Couldn't go In the ocean People couldn't Go to the parks Which is the Two of the greatest Elements In boosting Your immune system My friend loves The beach I know you're Going to say Something about it It's the same speech It's the same speech It's the same speech People in Africa Doesn't get sick As pessoas In Africa Não adores Com o covid Como na Europa E são pessoas Que têm mais dificuldade Passam fome Não comem O passar fome Como tu sabes O jejum Intermitente É um booster Do sistema imunitário O exercício É um booster Do sistema imunitário Em África Não há Ninguém anda de carro Anda de tudo Ou a pé Ou de bicicleta Ou de trotinete Ou lá de aqui Não é? Exercício Tem que fazer exercício Exercício Boost O sistema imunitário A alimentação Correta Essencialmente Vegetariana Boost O sistema imunitário A proteína vegetal É muito melhor Que a proteína animal Então Tem o sistema imunitário E depois dizem Pega um sol De manhã à noite Resultado Não há covid Em África Ou há números Insignificantes Contra as expectativas Do nosso António Guterres Que previam Um exército Completamente Ecológico Em África Não aconteceu So I am nature When I am with nature Yes Ecológico 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 You know This is not just About what am I eating And do we have Covid today We have to look At today But also the future And the biggest Piece of why I love Portugal For my wellness Center Is the nature Because we have To partner With the planet The way we've Been going We have been Worse than what Covid has been For the planet And it's not About saving The planet We need A thriving planet And it takes Each of us Coming together Being leaders And partnering And creating Even your business In a way That's not there To harm And you can Have capitalism While you You create With the planet It's not one Or the other Which most people Think it is So for me I have to tell you That is one thing I have already Have other things I want to do In Portugal I came here Locked me In three months And all I could Come up with A lot of Different ideas Can I understand That you can Do in Portugal A remake Of web summit Called wellness summit He's got Oh he's wonderful Yes Next year The plan is My friend and I Are partnering together October 15th To the 17th And we're going To have a conference Called global Wellness for all Conference And we're going To invite the whole World to come And be part Of the best practices It's I'm proud With your Invitation But I suggest That if you call Surfing The Immense Crowds The immense Applaus That our web summit Received from All over the world I believe that Our web summit Was top In the world Surfing the wave Of the web summit If you could call it Wellness summit Half of your work Is done Oh yes That's true We are Actually it was called The summit You are You're a head My PR people Would be very proud But first of all We have to serve The life We have to To serve The life To have to serve The life That's it It's very important That's it That's it Excelente Para fazerem Perguntas A esta A esta Leader Woman Woman Leader E também Ao Mano Pinto Coelho Mano Pinto Coelho Enquanto Vêm as perguntas Ou não vêm Espero que cheguem Quem é que está a ganhar Com esta história toda Alguém está a ganhar Porque nós estamos a perder Ou seja Se há aqui Uma série de coisas Que estão erradas À volta Do que está a passar Deste Covid-19 Alguém está a ganhar Com isto Não Se me permites Eu tenho 72 anos Mas há um lado Se não não parece Há um lado Júlio meu Que eu nunca he de perder E eu diria Quem poderá Ganhar com isto São os psicólogos E os psiquiatras De facto Há uma depressão Global Por causa dos problemas Eu penso que nem eles Ganham com isto Porquê? Porque eles também Estão deprimidos Seguramente Porque São pessoas Como nós E como tal Também estarão Deprimidos seguramente Porque isto é uma situação Que não aproveita Absolutamente A ninguém Talvez Os restaurantes De fast food Mas mesmo Estou conhecido Que estarão Lá no seu íntimo Tristíssimos A ver realmente As pessoas A querer conviver A querer receber Aquele abraço Sem o conseguir Mesmo que entrem Alguns cobres Mais no golo Eles não Poderão se sentir Felizes E como tal Eles também sofrem Eu acho que Ninguém ganha com isto Todos perdem Ana Garcia Que é uma das nossas Atentas Ouvintes E vai ser participando Também Ou seja Nesta altura Ela tem uma pergunta Para fazer Ana Olá Estamos a ouvir-te Pronto era só para dizer Que estou a gostar muito Da vossa conversa E que queria mandar Um grande beijinho Ao Manel Ele sabe que eu gosto Muito dele E que estou a apoiar Aqui deste lado Sempre Nossa Lá é Hancock Leading Lady Of America And Ana Garcia Leading Lady Of Nutrition In Portugal Porque Além de ser Uma pessoa Muito competente E talentosa É alguém Tem uma alma E um coração Que transborda As dimensões Deste nosso país Obrigado Ana Por seres minha amiga Obrigado Manel Um beijinho para todos Obrigado Ana Que bom ter a Ana Garcia Aqui ao pé de nós Vamos Vamos terminar Por mim Eu tenho muita pena De chegar ao fim Deste podcast Porque gosto muito de vocês O Manel Gosto há muitos anos Não sei se há 72 Mas para aí Em relação A Lela Eu Gosto dela Para aí há uma hora Mas gosto Como eu percebo Como eu percebo Queria só Você pode traduzir Sim Claro Fernando 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 Cano Traduzir Diz Diz Eu Só com você Uma hora Há Mas Há tempo Para dizer Eu Gosto Obrigado Vamos terminar Então Muito obrigado Por terem estado Por terem estado Neste assunto sério Neste podcast Da Grande Loja Soberana De Portugal Destinado a maçons E não maçons Se quiserem conversar Se quiserem conversar connosco É só Escrever em podcast Arroba GLSP Eu digo Eu digo mesmo G Porque Aprendi assim Agora disto GLSP Eu digo GLSP Pronto Com PT Podem mandar As vossas opiniões E deixem-me deixar aqui Um recadinho final De uma pessoa Que Enfim Pela qual eu tenho Eu tenho Um grande apreço Mental Fernando Pessoa Disse isto Segue o teu destino Rega As tuas plantas Ama As tuas rosas O resto É a sombra Das árvores Alheias Fernando Pessoa Muito obrigado Lale Muito obrigado Manuel Fico Obrigado 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 Beleza Obrigado